Oi, Back Boys! E pra quem não sabe, eu jogava TCG, eu comecei a jogar em XY e me deu vontade de voltar pra este jogo. O meta não tá tão divertido quanto era no passado, mas deu vontade de voltar a jogar. E eu resolvi fazer uma live jogando TCG Online com esse deck de Ashufu, que é uma variação do deck que foi campeão da Players Cup 3. Não é a deck lista exata, porque tem algumas cartas que eu não tenho, como Faixa de Karate e Great Catcher, por exemplo. E eu resolvi aproveitar e postar um vídeo no canal também, pra saber o que vocês acham disso. Se vale a pena ou não a gente postar um vídeo TCG por semana. Não vou mudar meu canal pro completo, mas variar um pouco o conteúdo é sempre bom, né? Porque Smogon e VGC enjoam de vez em quando. Bom, o vídeo vai ter alguns misplays, porque como já falei, eu tô há um bom tempo sem jogar, eu parei de jogar, se não me engano, em 2018. Na época eu podia usar suporte no primeiro turno, hoje em dia eu percebi que não pode mais. Mas espero que vocês curtam o vídeo mesmo assim. E não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Deixar o comentário também pra engajamento, também pra saber se vocês querem mais disso no canal ou não. Um vídeo por semana é ok postar, como já falei. E é, vou deixar vocês aí com as partidas e fui. Fala, Phoebe mesmo, se valeu. Ok, deixa eu ir primeiro, o que é bom pra mim. O que me faz pensar que isso aqui é ADP ou Victini. Ah, se começar com o T-Fu não foi muito esperto, né? Se ele for Victini, né? Eu sou muito burro. Não, peraí, peraí. Ah, ele causa 120, mas não mato, ok? Não foi tão bad isso não. Oi, 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 oi. Eu vou fazer o T-Fu aqui no banco. Vou devolver o B-Me-Kill. Ele pode ser Mewtwo, mas... Eu vai precisar de tanta coisa pra que você me knock out já turno 1, que de fato ele consegue. Mas caso ele tenha Mewtwo, eu tenho o Gerash aqui, ok. Ok, eu tenho os outs pro Mewtwo. Vou colocar o Earthful no banco, colocar a energia. E eu só vou passar, não vou fazer mais nada. Porque a minha mão tá boa pro próximo turno. A não ser que ele desça o Stadium que bloqueia a GX. Mas... Victini não usa isso, não faz sentido. Já que eles usam o Stadium pra... Pra sacar mais carta. Ok, ele usa o Mewtwo, mas não é o Mewtwo que eu tô com medo. Eu tenho essa cartilheira na box. Esse Mewtwo aqui? É esse aqui que apareceu que eu preciso. Como você consegue as cartas pra montar o deck igual o DL tem, comprar pacotes. Esse jogo é free to play. Você consegue tudo de graça. Só que você tem que fazer um farm do caramba se você começar do zero. Tá ligado? Mas você pode comprar códigos. Tipo, com o TCG online. E... E depois trocar por cartas, tá ligado? Porque código de... Porque packs são usados como dinheiro, tá ligado? Tipo, esse é o Shifu, por exemplo. Ele vale 4 packs do formato atual, alguma coisa de tipo, tá ligado? Eu acho que você entendeu o que eu ia dizer, né? Você é esperto. Ahm... Eu tô na dúvida se eu uso o Didini ou se eu uso o Juniper. Eu meio que eu uso o Didini. Vai se eu uso o Didini. Didini vai ser alvo no banco, mas... Ah, eu vou ter mais carta, né? Vou sacar pra caramba se eu usar esse aqui. Eu vou usar o Didini. Eu vou ser ganancioso. Vou dar o Didini. Porque aí eu vou poder usar suporte ainda. Minha mão veio uma... Minha mão não veio ruim, né? Tipo, não foi a melhor mão todos os tempos, mas não veio ruim também. Eu tô em dúvida se eu bato... E nocauto e o Jirashi causa o dano. Ou se eu jogo um pouco mais... Ah... Esperto. E saco um Crobat. Pra conseguir um suporte. Eu acho que eu venho atrás de um Crobat. Porque eu tô sem nada no próximo turno, tá ligado? Que minha mão não tá lá grande coisa. Obviamente que eu posso... Ter um azar do caramba, tá ligado? Eu não vou colocar o Mimic. Porque eu não sei se ele usa Mewtwo ou não. Não é todo mundo que usa Mewtwo. Vou dar Crobat aqui pra 4. Vou descartar esse aqui pra limpar um pouco mais o deck. Pegar a Geratina naquela noite nesse matchup. Caso eu consiga pegar uma Ixune pra nesse Jirashi. Não, eu peguei uma... Ah, não. Eu peguei uma Ixune pra ele. Eu descarto tudo isso aqui. Eu não preciso de nada aqui, né? Eu acho que eu descarto. Pegar o Juniper. Olha, esse Mewtwo pode ser útil se ele tiver Mewtwo, né? Mas eu vou assumir que esse cara não tem Mewtwo. Se ele tiver Mewtwo, we'll lose. Mas não vai ter Mewtwo não. Believe me. Ok, conseguiu o VMAX. Eu tenho o play de bater esse Mewtwo sem descartar energia. E eu acho que eu vou fazer de fato. Eu vou perder recursos. Mas eu acho que é melhor fazer isso. Será que eu não sei se é sério? E deixa eu usar isso daqui pra limpar um pouco o meu deck. Minha mão tá horrível. Vai descartar você. Eu vou pegar o Jirashi. Aí eu uso o Escape Rope e uso isso daqui. Vou o Escape Rope. Promovo você. Pego você de volta. Promovo tu. Coloco tu no banco. E eu bato o primeiro ataque. Aí eu não gasto energia. Pra cair no próximo turno, eu consigo bater nesse Big Teenie e alguma outra ameaça no banco. Eu acho que esse é o melhor jogado. Tem um formato só com decks pré-montados e você ganha alguns frees. É verdade. Tem esse formato também. Esse é o formato que o Lee Ganga tá jogando, inclusive. Eu entrei numa live dele pra ver com o que ele jogava. Ele joga com starter decks. Aí não tem um deck competitivo de fato ainda. Ok. É Rapid Dash Victine. Eu posso localizar esse Victine e ainda causar dano no Rapid Dash. Eu acho que vou fazer isso de fato, né? Eu acho que esse é o player. Eu meio que não quero colocar energia em ninguém ainda no momento. Eu acho que vou colocar energia em ninguém no momento, né? Eu meio que quero usar isso aqui e descartar esse Drash aqui na minha mão. Mas ao mesmo tempo, comunicação ia ser muito bom, né? Ia ter uma comunicação ainda. Eu não quero colocar energia, porque talvez eu queira energia no ativo. Pra bater no Rapid Dash depois. Mas... Não, eu vou segurar energia. Porque minha mão não tá muito boa. Eu vou segurar energia. Só vou nocautear... Eu meio que não quero nocautear você. Não, eu vou nocautear você. Tipo, se meu oponente quiser usar carimbo, é até que é bom pra mim. Minha mão não tá lá, grande coisa. De qualquer maneira. Eu jogo VGC faz muito tempo, já, cara. Eu comecei a jogar VGC... VGC não, TCG, perdão. Eu joguei TCG desde a época de XY. Só que eu dei uma pausa. Então eu sei o básico ainda do jogo. Eu só não conheço meta atual. Eu só sei que eu não gostei do fato de você não poder usar suporte no primeiro turno. Que isso daí não tinha antes. Eu achei muito horrível essa regra, cara. Porque, tipo, o Dex com o Archifu ficou tão fraco por causa disso. Ok. O que ele quer... Oh, isso é bad. Ih, rapaz. Ok, isso aqui não é bad. Nice. Abra o jogo pra ver o meta. Ih, rapaz. Ele quer me instalear aqui, mas eu consegui uma boa mão. Eu vou usar isso aqui primeiro, descartar o Jirash. Ok, eu tenho outro Jirash. Eu posso dar escape nisso aqui e dar Juniper. Porque eu quero o espaço do banco aberto pra Didini. Caso algum... Caso a Juniper não saque o que eu preciso sacar. Então eu vou devolver o Jirash e dar Juniper. Ok, eu tenho Switch e eu tenho Energia. Então eu vou explodir essa Rapid Dash pro outro planeta. Eu vou descartar esse Mil, porque eu acho que esse Mil é inútil. Só pra... Caso eu leve outro carimbo, eu não sacar nada de irrelevante. E eu vou pegar esse Jirash aqui. Mas não vou colocar no banco, não. Eu quero espaço pra Didini. E aqui eu coloco a Energia. Certo? Eu coloco a Energia. Ok. Eu troco e... Bap! E se ele não colocar outro Pokémon no banco, eu venço a partida. Porque eu nocauto o Jirash com o segundo golpe. Meio que a maioria dos decks é fazer a mão rodar pra TX Pokémon pra nocautear. Ó, é mais ou menos isso, meu. Tentei de postar TXG no YouTube. Talvez uma vez por semana só. Se o pessoal curtir. E eu devo streamar uma vez por semana também. O que essa Rapidash faz? Ela bate no... Em um Pokémon até ele ficar com 100 de HP. Alguma coisa do tipo. É, até ficar com 100 de HP. É tipo um... Um Super Fang, vamos dizer assim. Eu sei que Super Fang não é assim, mas... É algo parecido. Ela basicamente serve pra enfraquecer o seu oponente. Pro Victine limpar, tá ligado? Ela deixa o alvo com apenas 100 de HP. E o Victine bate com 120, se eu não me engano. Ou 220 se for VMAX. Como se ganha esse jogo? Ah, você tem que pegar os 6 Prizes aqui. Ou o seu oponente ficar sem... Sem Pokémons no campo. Porque tipo, ele tá com 6 Prizes. Ele tem que nocautear 6 Pokémons meus. Ou uma combinação de Pokémons específicos, tá ligado? Por exemplo, isso aqui é VMAX. Isso aqui vale 3 Prizes. Se ele nocautear, ele ganha 3 Prizes. Isso aqui é V normal. Ele ganha 2. Isso aqui é a V normal. Isso aqui é GX. Ele ganha 2. Só que isso daqui é um Pokémon normal. Ele ganha 1 Prizes só. Então depende do Pokémon. Pra ligar essa partida aqui no banco que eu tenho, por exemplo. Ele precisa nocautear isso aqui. Aí dá 3. Aí mais 2, 5. Aí mais 2, dá 7. Ou nocautear 2, 2, 2. Aí dá 6. Eu acho que esse cara tá pescando um carimbo. Porque ele tá sacando muita carta aqui. Eu acho que ele tem um segundo carimbo. Ele tá querendo esse carimbo. Pra tirar minha mão. Porque se ele não fizer isso. Tem uma boa chance de perder a partida. Porque eu dou boss e nocautei o Victine. Ou nocautei o Crobat. Ele tem que nocautear esse seu Shifu. Ou modificar minha mão. Se não, ele perde. Não, carimbo. Não, carimbo. Carimbo. É essa carta aqui que ele usou. Essa aqui. Se ele não modificar minha mão, ele perde. Porque eu dou boss aqui. É, eu acho que eu vou dar o Olyxu Pokémon. Aí sim. Comprou-se baradamente ou foi tirando o Bush? Não, eu compro, cara. Pegar cartas pro Bush é besteira. Você não vai conseguir o seu deck. Você tem que comprar. Enfim. Eu só coloco energia. Dou a ordem da chefia. Na Didine. E ganhamos. Ok. Nice. Ok. Isso aqui é em Tyrion deck. Eu não sei o que esse deck faz. Eu nunca enfrentei isso aqui antes. Mas tudo bem. Não tem nada aqui na minha mão que eu quero descartar. Embora eu queira muito dar level boa pra Jirash. Eu quero muito dar level boa pra Jirash, mas não quero descartar nada na minha mão. Porque minha mão inteira é muito boa. Eu posso descartar uma energia, mas não sei se em Tyrion usa o martelo. Eu só vou usar Marnie. Eu não sei se esse deck usa o martelo. Eu não sei o que em Tyrion faz. É a primeira vez que estou enfrentando esse matchup. Ok. Minha mão é boa. Minha mão é boa. Eu gostei dessa mão. Não é a melhor mão de todos os tempos, mas é boa. Eu não sei se colocar muitos pokéons no banco é bom com o Detilion. Porque eu realmente não sei o que ele faz. Mas eu vou colocar Jirash. Vou colocar Jirash. E vou colocar o Shifu. E vou trocar pro Jirash. Não vou usar ainda o Didine que eu não preciso. Vai que ele usa Marnie e tal, né? Esse deck que você está usando tem cartas faltando ou cartas que você gostaria de ter? Eu tenho o deck completo, só que tem algumas cartas que eu não tenho que você pode utilizar. Por exemplo, o Great Catcher eu não tenho e tem gente que usa. Tem também a Faixa de Karate que algumas pessoas usam e eu não uso. E tem a Phoebe, a Sheryl de suporte. E tem o Mewtwo que recicla suportes. Essas são outras decks que o pessoal usa que eu não uso. E tem a versão da Mintino também. Não, Mintino ou Tintino? Qual que é o nome daquele pokémon normal que tem skill link no jogo real? Eu não lembro se é Tintino ou se é Mintino. Eu acho que é Tintino. Mintino é pra evolução. Mintino faz você pegar duas cartas do seu baralho e colocar na mão quando evoluído. Ok, o Mintino é normal, né? Mas esse aqui faz o que? Ok, esse daqui eu preciso de mil, né? Ok, eu preciso de mil contra ele. Eu não sabia que ele fazia isso. Eu posso dar Marni ou posso dar Didini? Eu acho que eu vou dar Marni aqui. Dar Marni, uso o Jirashi, torço pra eu conseguir uma boa mão. Eu não sei o que isso aqui faz. Ok, ele causa mais dano. Bom, eu preciso de uma level ball, senão eu fiz uma péssima escolha. Ok, eu fiz uma péssima escolha. É, eu devia ter usado Didini. Ela lascou tudo. Devia ter usado Didini. É, tipo... É nessas horas que eu acho que é melhor você só... Tacar o suporte, tipo Yolo, tá ligado? Tacar o suporte não, é descartar a mão inteira e dando-se o suporte. Porque a Marni é um suporte muito fraco, cara. Marni é um suporte extremamente fraco. Ó o Boss Wind. Ó, deu Marni. Ok, a Marni dele vai sacar tudo o que ele precisa e a minha não. Porque é a Lidmar. Ele é Snark literalmente, então eu preciso de 1.000 aqui no banco, né? Só que o lado ruim é que eu não consegui nada, velho. Minha mão não veio lá, grande coisa. Eu posso docautear esse Crobat no banco dele, caso eu queira. Com o E-Sertful, se eu conseguir evoluir ele. E aí eu fraqueço esse carinha aqui também. E talvez eu tento vencer o jogo depois do docautear do Criketain. Aliás, não. Se eu docautear esse aqui, vai ser 3.5, né? Eu docautei só apenas um desse aqui. Eu acho que eu vou tentar snipear o Crobat. A não ser que ele pegue um 1.000 aqui, né? Não sei se esse deck usa 1.000. Eu poderia ler a carta, mas eu leio o Verrated. Se eu não me engano, o Frostmoth acelera a energia, né? É, o Frostmoth é tipo um Blastoise das antigas, né? Só eu estar... Só eu estar percebendo o delay no clique do mouse com o sigo do jogo, pelo som. Ah... Ih, rapaz. Se tiver isso, eu vou ter que ajeitar a configuração. Porque a placa de captura tem um delay. Só que eu não estou usando placa de captura, então eu não deveria ter delay. Leio 2021. Por que devolver isso daqui? Porque... Ah, só funciona quando você coloca o Pokémon no banco, é isso? Ah, e não conseguiu energia. Ok, nice. Tipo, o 1.000 é necessário, certo? Esse ataque também causa 60 pontos de dano a um dos Pokémon do Bugs do oponente. Causar é diferente de colocar, né? Então, ele não afeta o 1.000. Se eu estiver certo. Então eu coloco o 1.000 no banco. Eu coloco o 1.000 no banco. Eu uso o Jerash. Eu espero um suporte ao level bom, qualquer um dos dois. Ok, é um suporte. Não é o suporte que eu queria, mas é um suporte, né? Tipo, cuidado com o desejo. Eu acho que vou nocautear o Crobat e torcer. Não sei se é um bom play, cara. Que minha mão vai tomar merda depois. Bom, eu vou pegar a raid de qualquer maneira. Tá com delay mesmo? Ah, eu vou arreditar isso aí da próxima live, então. Porque eu não sei qual que é um aqui. Eu tenho duas jogadas aqui. Pegar Didine e sacar cartas e torcer pra conseguir um... Pra conseguir um G-Max depois. Ou já pegar o G-Max e nocautear o Crobat. Eu tenho essas duas jogadas. Tipo, eu tô com medo enorme de usar Didine. E além de perder o boss, não consegui sacar o G-Max. Então eu acho que eu só vou... Usar o G-Max e enfraquecer o Ethereum e enfraquecer o Crobat. Mas eu vou fazer isso. Porque eu tenho o Jerash ainda, que talvez consiga me sacar um suporte, né? Ok. Volto pra minha mão. Vou promover você. E eu vou deixar esse Jerash na mão, caso eu consiga comunicação, né? Porque eu usei uma comunicação apenas. Eu posso dar boss e nocautear alguém do... Aliás, não preciso dar boss. Eu nocautei qualquer coisa aqui. Eu não é que eu nocautei esse carinha aqui, porque ele vai evoluir e conseguir suporte. Mas ao mesmo tempo... Eu posso dar boss alguma coisa e tentar prender no ativo. Só que nada aqui, eu prendo no ativo. Só batendo isso aqui no Crobat. Consegui dois Prys aqui. Porque ele não me nocauteia, né? Eu tô com 216 HP. É muito dano. Ok, consegui Didine. Foi valeu a pena então que eu consegui suporte. Consegui Didine e Crobat. Que não é muito bom ter os dois não ao mesmo tempo. E aí, Lucas? Se ele baixar eventualmente outra Didine ou outro Crobat, vai ter sido bom pra isso aqui que eu fiz. Eu só não sei se ele tem como curar esse carinha aqui. Se tiver como curar, eu tô lascado. Eu podia ter impedido isso, mas eu acho que bater nesse enteiro com duas energias é melhor. Perdão. Uma coisa que eu não gosto desse deck de Urshifu é que só o Urshifu bate, tá ligado? Na época que eu jogava TCG, geralmente os decks tinham mais de um atacante, tá ligado? Por exemplo, a Team Plasma deck tinha Thundrus como atacante, tinha Kiurin, tinha Lugia. Algumas pessoas usavam Abissol. E o Dioxus podia atacar de vez em quando. Aí tinha também o deck de Darkrai, que tinha Darkrai, tinha Velto. Tinha o Baby Velto. Tinha de vez em quando Zoroark. Mas Urshifu só tem Urshifu, cara. O resto das cartas fazem nada. No máximo 1000 faz alguma coisa. É, Team Plasma era um dos meus decks favoritos. Eu, antes de eu conseguir construir esse deck, no Standard, eu jogava com o Team Plasma no Legacy. Deck for a fã competitiva. Isso aqui é competitivo. Isso aqui é o deck que foi campeão da última Players Cup. É a variação do deck, não é exatamente a mesma. Projeto no Max. 60 de dano. 160, perdão. Ok. Eu vou torcer pra eu conseguir um G-Max, acho que foi. Aí eu coloco Energia aqui. Certo? Vou usar a Level Ball para descartar Energia. E eu vou ir atrás de... Eu vou ir atrás de Zig-Zagum, porque tipo... Isso aqui tem 200 de HP. Eu não consigo nocautear ainda com o Urshifu. Mas 190 também não é nocaute. Eu posso ir atrás de Crobat, mas aí se eu conseguir... Ah, nada de bom, eu tenho que descartar tudo com a Juniper. Oh, eu só tenho um G-Max. Eu acho que é jogada aí com a Didine, porque eu só tenho um G-Max. E eu tenho duas comunicações apenas. Eu acho que eu vou ir pra Didine aqui. Descartar o Juniper e... Não, 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 não. Eu não vou descartar o Juniper, não. Eu vou... Eu vou descartar o Girashi. Ok, calma aí. Vou descartar o Girashi. Eu vou usar Switch no Girashi. Colocar Energia aqui. E Juniper. Meio arriscado isso daqui, porque eu só tenho mais um G-Max. Mas vai que eu consigo sacar ele. É, eu de novo fiz merda. Não, eu não devia ter arriscado. Eu só tinha um. Não fui esperto. Não devia ter feito isso. Ai, 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 ai. Pô, pega a Hate, porque pelo menos eu posso bater com 30. E aí depois eu nocautei ele pro Stadium. Se ele ficar inativo ainda. Ou eu posso já colocar o Stadium e bater com 40. Com 40 não. Eu não lembro. É 40, certo? 30, 40. Não, mas no nocautei de qualquer maneira. Eu preciso do Stadium duas vezes pra nocautei. Eu não sei se o deck dele usa o Stadium. Eu vou colocar o Stadium e o YOLO. Vou dar um VL o Girashi. Vamos ver o Archifu. Colocar o Girashi no banco. Pra sacrifício. E é, só vou bater. Ah, não é, só atirei 30. Por que a Sage não funcionou? Ah, eu não tô com energia básica. Uf, ok, eu não li de Arie Chat. Eu não tava com energia básica. Ok, misplay. Isso aqui foi misplay. Ok, Riff 1000. Nossa, tô lascado agora. Ok, agora vai conseguir Sniper meu banco todo. Ao mesmo tempo, ele tá deixando isso aqui ativo. O que é bom pra mim. Ele só vai ganhar um prize também. Ok, comunicação. Não tem como usar em absolutamente nada. Eu tenho que bater nesse carinha aqui. Eu posso bater com esse Archifu. E aí, depois, eu tento nocautear dois em um turno, né? Eu acho que é essa jogada. Vou usar esse aqui primeiro. O tempo tá curto, entretanto. Holy cow. Ok, eu tenho o Switch. Eu não preciso usar Scape Rope. Eu não preciso usar Boss. Eu só uso a Switch. Eu coloco a energia aqui. Troco por Chifu. Eu não quero descartar minha mão inteira também. Senão, vai ser horrível. Só vou bater. Eu meio que quero aquele nocautear esse daqui pra eu usar carimbo depois. Porque agora eu nocautei esse aqui no banco. E se eu usar Boss e um desses pokémons, eu consigo dois prizes. Eu consigo vencer o jogo. Porque vai ser três mais um. Pra eu vencer a partida, eu preciso de um Archifu de Max. Eu preciso de uma energia. E eu preciso de um Boss. Eu preciso de três cards pra vencer o jogo. O ideal aqui vai ser eu conseguir dar top deck num... Eu vou falar Crobat, mas Crobat não me salva, né? Que eu não tenho como sacanar com o Crobat. Talvez se eu conseguir dar top deck num de Dini. Ou uma coisa pra pegar de Dini. Porque eu tô com dois Boss ainda no deck. Ele joga o trega do jogo em 4K. Não, tipo, não ia fazer diferença nenhuma. Porque, tipo, o stage não fez diferença alguma aqui. Usou os lances. Eu não sei o que isso aqui faz. Ok. Me conta uma piada maneira. Se eu rio ou dou sub. Fupar é balanceado. É uma boa piada. Se você joga... O Pokémon que eu jogo é uma boa piada. Falou isso tão sério que eu ri. Por que ele achou isso aqui ativo? Que agora não precisa de... Ah, mas eu nunca precisei de Boss. Por que tu acha que eu precisei de Boss pra vencer? Por que o cara falou bela jogada? Eu não venci ainda, doite. Eu não venci o jogo ainda, cara. Por que você falou bela jogada? Ele acha que eu venci ou não venci? Eu preciso de muita coisa pra vencer o jogo ainda, cara. Ok, eu vou usar Karim pra dois. Vamos usar você, que eu vou ter que usar Skipper de qualquer maneira. Uh, isso aqui é perfeito. Uh, isso aqui é perfeito. Ok, eu pego a rede. Porque a rede permite eu pegar o Urshifu. E aí eu só preciso de energia. E aí eu venço o jogo. Ok. Ok. Eu só preciso do Urshifu e eu venço o jogo. Ah, isso aqui é só preciso de energia, perdão. O Urshifu eu já tenho. Perdão. Ok. Eu só preciso de uma energia e eu venço o jogo. Ok, eu tenho dedinho ainda. Cala aí, gente. Vamos descartar Giratina. Vamos descartar Giratina. Vamos descartar Zig Zagum. Eu tenho três energias no deck. Eu tenho três energias no deck. Eu tenho três energias no deck. E meu deck tem... Não dá pra ver quantas cartas eu tenho no baralho? What? Estranho. Ok. Por que eu não consigo ver meu deck? Ok. Foi a última carta. O importante que veio. Aqui eu nocautei. Eu posso nocautear qualquer coisa aqui, né? Ok. Bap e Bap. Eu devia ter mandado uma bela jogada pro cara também, que ele foi educado aqui. Eu esqueci de mandar. Eu esqueci como que faz, às vezes.